Hoje no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da tropa É limpir no popozão, do jeitinho que o bonde gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Joga pra trás, joga pra frente, hoje vai ter putaria Tá doidona de maconha, sarrando no pau dos cria Joga pra trás, joga pra frente, hoje vai ter putaria Tá doidona de maconha, sarrando no pau dos cria Tá boca falar que não, mas tua buceta diz que sim Tá boca falar que não, mas tua buceta diz que sim Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vem com essa chuta gostosa e dá logo um colante E com essa chuta gostosa e dá logo um colante É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau Uma mistura que é normal É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau Chupa a piraca do MC É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau Aê, aê, KR3, o bravo, monstro, canal do funk Canal do funk, pra mim você é o mais pica danado É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau